Olá você do Mecânico Online, tudo bem? A partir de agora você é nosso convidado para acompanhar a avaliação do Nissan Kicks S O SUV de entrada da Nissan que a gente avaliou aqui em Pernambuco E já começo falando da boa transmissão automática que funciona muito bem com essa motorização Apesar disso, a transmissão ficou faltando a opção de modo esportivo ou mesmo dos pedal shift Seria uma opção muito legal aí no carro da Nissan Mas como é de entrada, o custo relativamente que a Nissan trabalha aqui tentando oferecer um carro mais pelo preço Ele não tem esse item nem mesmo aqui como opcional Então quando a gente fala do Nissan Kicks S, a versão de entrada é um carro econômico Econômico para o consumidor Nos detalhes, a gente já sentiu falta aqui do pedal shift Mas quando a gente vai aqui para o controle do vidro, a gente só tem os botões São três botões, mas todos você tem que manter pressionado para subir e descer o vidro Apenas o do motorista para descer é que ele desce no automático, tá? E para subir você vai segurando Aqui nos detalhes, falta uma luz, né? Falta uma luz que o SUV, a mulher gosta muito desse estilo de carro A gente não viu aqui no parasol questão de luz As luzes estão por aqui Até os colegas da Nissan, ah, mas a luz da luz está aqui Central que tem a dupla função E você utilizar tanto aqui no meio do veículo Para também fazer aí uma maquiagem que for do lado de cá Sentiu falta, né? Também devo também sentir aqui uma central multimídia Então realmente, se a gente fala dessa versão aqui do Kicks É uma versão de entrada, aquela versão para quem realmente está querendo um SUV Gosta do carro, tem um design bonito Um design diferenciado da Nissan Mas ainda não está com aquele poder todo aquisitivo Então aqui realmente é aquele carro de entrada Você tem aqui um rádio normal Que funciona com o Bluetooth do celular Então é tranquilo, funcionou muito bem Mas todo mundo está tão acostumado hoje Quando a gente fala em rádio automotivo numa central multimídia Então você logo sente essa falta Durante nossa avaliação fizemos uma média de 12 km por litro Utilizando o etanol Rodamos com esse carro aqui tanto no trecho urbano Quanto no trecho via estrada Fizemos então essa média de consumo utilizando o etanol Outro item que a gente destaca Principalmente aqui no Recife Que faz muito calor aqui em Pernambuco É o ar-condicionado O ar-condicionado também é convencional Não tem nada de ar-condicionado com controle digital De temperatura Ou do all-zone Também não é oferecido aqui no Kicks S É um ar-condicionado tradicional Você seleciona aqui a velocidade E pode controlar um pouco o nível aqui De ficar mais frio Ou até mesmo no caso calor aí Que a gente não vai utilizar Aqui está no frio máximo E no número 2 Aqui a vazão de ar Para tentar manter uma boa temperatura aqui no Recife Funcionalidade O carro é básico, é funcional Tenta dar essa impressão aqui De um acabamento um pouco melhor Mas não tem nada de mais É bem e bastante funcional Controle de tração e estabilidade Um item importante Então na hora que a gente fala É um SUV de entrada Um SUV que relativamente A gente poderia até dizer Que é um carro popular Um pouco maior Mas ele tem um diferencial De ter a tecnologia De ter o controle de tração E estabilidade O SP Você tem aqui a opção De desabilitar E habilitar o SP Controle dos vidros elétricos Funcionalidade muito boa Aqui não tem O espelho eletrocrômico Os acabamentos Tem muito plástico Um outro detalhe aqui Em tecido Acabamento do banco O banco é confortável Segura bem Muito plástico Então uma cromada aqui De 12V Que é muito legal E eu acho que não mais é isso Um detalhe outro Que a Nissan tentou Dar um pouco mais de requinte No carro Como aqui ó O puxador da porta Com o cromado Que realmente ficou mais bonito E ao mesmo tempo Muito simples aqui As saídas de ar De um modo geral é isso O comportamento desse carro Na estrada Foi bom Foi adequado Eu diria pra você Que o aspecto de mecânica Desse carro Tá bem adequado Um consumo equilibrado Mas o comportamento Do carro em si Adequado Muito bem na estrada Seguro Você nota um pouco Em algumas situações Uma característica Que a gente visualiza Na Nissan Quando a gente fala De aspecto de mecânica É que as vezes A rotação do motor Sobe muito Mesmo estando aqui Com a transmissão automática E é como se o carro Ficasse querendo Pedindo mais marcha Apesar de você já estar Na última marcha Isso acontece lá no marcha Já aconteceu no Versa Mas também é uma característica Da marca Que a gente já observa Em outros modelos E não é diferente aqui No caso do Nissan Kicks Mas de modo geral Um bom comportamento A suspensão também Se saiu muito bem Nas condições das estradas Da buraqueira Que a gente encontra Aqui no nosso Pernambuco Então é isso Teste rápido Uma avaliação rápida Para você Do Nissan Kicks S Segundo avaliação Do Mecânico Online Que você confere Em nosso site E também Em nosso canal No Youtube Um abraço Obrigado a você Que compartilha Que divulga Os vídeos Do Mecânico Online Valeu Tchau, tchau 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 Tchau